Eu nunca entrei no quarto do monte, agora é a hora da invasão. Não tem como esconder, as evidências afirmam que o monte, claramente é um jogador de free fire. Então gente, pelo jeito nós não somos os únicos que odeiam os staffbots. Monte Gomer e você tem meu respeito. Ah lá o presentão que a gente gosta, confia que vai vir um Playstation pra nós jogar um pleitão bom de guerra. Interessante, uma pelúcia do Golden Fred. Moleque, eu realmente fico impressionado com o tamanho desse lugar. Até que faz sentido né, já que ele é um shopping. Meu Deus Fred, e essa cosplay de ganda aí? Se liga no estado desses pés, que nojo. Rapaziada, vim aqui na pista de corrida da Roxy. Ela me chamou pra tirar um racha, e eu já preparei a minha nave. Enquanto a lobona não aparece, eu vou dando uma volta pelos arredores. Achei um passe de dança, agora o bailão tá liberado, o pai vai arrasar na pista. O racha vai ter que ficar pra depois, vou fazer uma visitinha na Fascade, a incrível boate do Mega Pizza Plex. Aê tio, vai deixar eu entrar não? Pô, isso aí não vai ter como desenrolar não, menor. Tá maluco? Quantos anos tu tem, menor? Eu tenho 32! Enfim, olha ver se essa roate é das boas mesmo. Cheguei nessa jossa, enfim estamos na famosa Fascade. O que será que vai ter de bom pra nós, família? Qual é meu nobre? O Music Man cresceu um pouco desde o nosso último encontro. Ele tá puxando um ronco pesado, espero que continue assim. Boa noite, que Deus ilumine o seu sono, e seus sonhos. Tenha um ótimo descanso, e uma excelente noite. Vem dormir comigo Pedro, vem! Já tô até vendo que esse carinha vai me dar muita dor de cabeça Bem que o Fred tinha me avisado Mas tome cuidado, meu irmão Se ele te pegar, tu tá fudido, moleque Tu calado é um poeta Mas é claro que em cada metro quadrado Tem pelo menos 15 staff bostas Que coisa mais patética Vocês são uma verdadeira vergonha para a humanidade Nem pra trabalharem de segurança eles servem É baia, você é cringe Que maravilha A energia tinha que cair Logo agora quando eu ia pegar o distintivo Vou ter que voltar lá embaixo pra ligar Você por aqui, Tica Como ela teve coragem de aparecer Depois daquilo que eu fiz com ela Me pergunto como uma simples criança Conseguiu destroçar um robô assassino sem ter nenhuma ajuda O disjuntor tá logo ali do lado do Music Man Vou ligar ele agora mesmo Ae, conseguimos minha família Essa tica caminhando toda tortona Tá parecendo eu Depois do primeiro dia que fiz academia Mais um disjuntor pra conta Tamo bem demais Agora só faltam mais três Oi meu nobre Você é o espelho Que reflete na imagem do senhor Homem de fé E agora mané Ele me cercou rapaziada Infelizmente eu não tenho um plano de fuga Acho que agora eu dancei Já sei como vou escapar Tive um plano genial Vou sair pela outra porta Agora que o Music Man tá a solta A coisa ficou séria mesmo Tomou uma bem na boca pra ficar esperta Terceiro disjuntor ligado Faltam só mais dois galera Tenho que achar eles rápido Eu acho que tinha visto um deles aqui embaixo Caraca menor Isso aqui tá insano Os animatronics nem tão deixando eu respirar direito Quer saber de uma coisa Perdi a paciência com essa tica Deixa ela vir pra ela ver Aê rapaziada Chegou a hora de saber Como é que esse maluco gigante consegue sair daí tão rápido O último disjuntor deve estar aqui nessa área Ahá, sabia Conseguimos mais uma vez O Exa já está em nossas mãos Não tem jeito família Chupa a pueta Nossa Puta de barulho Não posso parar Não posso parar Não posso parar Coé, meu, não pedregulha aí, mano Olha a pedra Nunca vai me pegar seu otário Chupa essa manga Meu Deus Nem consigo acreditar que escapei Essa fuga foi muito linda Tamo safe agora Graças a Deus pai Receba Chega Não quero mais Que terror foi esse que eu passei Eu tô soando frio, mano Oxe Há 30 segundos atrás o cara Tava tentando me pegar Como se não houvesse amanhã E agora tá dando uma festa Como se não tivesse acontecido nada Que cara mais doido Adeus Fascade Não irei voltar aqui tão cedo Tá louco Que rolê mais doideira foi esse, véi? Bom, já que o rolê da Fascade chegou ao fim Vamos retornar ao assunto Que comentei no início do vídeo Próxima parada Pista de corrida da Roxy Aí Fred Agora chegou a hora da gente Ir aquele racha contra a Roxy A lobona não tem nenhuma chance Que isso Que isso Que é no meio da lane Sai daí Fula da puta Deixa eu largar o freio Morrei Gente, agora é oficial A Furry foi de comes e bebes Vamos soltar os fogos Eu odeio Furry 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 Aê, mais uma foi contratada Pra jogar no Vascão Essa daí vai ser um baíta reforço Pro time Uma boa zagueirona Enfim, não tem mais jeito Podem chorar fãs da Roxy Ela era tão bonita Mas morreu de calviz Esse momento histórico Exige uma comemoração digna Bora fazer um churras Na casa do Fred Isso não pode ser real Eu devo estar alucinando Como que a lobona sobreviveu Ela morreu bem na nossa frente Todo mundo viu E ainda por cima Ganhou os poderes do demolidor Eu que não vou ficar preso aqui Com uma Furry atacada Tô indo nessa mermão Não tô muito a fim de voltar andando a pé Vou chamar o Fred pra me levar Ixi doidão Olha ali a Roxy Ela deve estar tramando alguma Eu estou vendo machistas Eu estou vendo machistas Se inscreva no canal se for novo por aqui Quero agradecer a vocês pelos praticamente 200 mil inscritos Isso é surreal pra mim Muito obrigado galera Considerem esse vídeo como um especial Obrigado também aos membros que estão sempre me ajudando Vocês são feras Vou ficando por aqui galera Até o próximo vídeo Valeu, falou, fui e tchau